E fala rapaziada, tranquilidade na quebrada, cê é louco cachoeira, aqui quem fala é o Mano Epic e estamos aqui mais uma vez trazendo um videozinho de estambulgais, beleza rapaziada, no video de hoje eu vou ensinar a como trocar o nome sem gastar gemas, sem gastar nenhum real de gemas. Uhul, como vocês podem ver custa 100 gemas para trocar o nome e você vai poder fazer isso gratuitamente, tranquilo, eu já sei que deve ter um monte de video ensinando, mas eu vou ensinar do meu jeito, beleza, então para quem começou a me acompanhar agora no estambulgais ou para quem começou a jogar estambulgais agora através das minhas lives e dos meus videos, fica a dica ai para vocês, trocar o nome grátis, é mobile, beleza, não se esqueça rapaziada, Se você é novo mano, se inscreva no canal, já chega no like também, compartilha se puder e bora mano, beleza, tamo junto, é nóis, dale! Opa, peguei de novo, peguei duas vezes! Hum, boiola! Bom, vamos lá então rapaziada, vamos para o tutorialzinho, beleza? Ó, quando vocês podem ver, eu tenho 566 gemas, beleza? Preste atenção, vou trocar o nome, tá aqui ó, ó, custa 100 gemas, então bora! Primeiramente rapaziada, você tem que vir na configuração do seu aparelho, tranquilo, configuração do seu aparelho, cada aparelho depende, entendeu? O meu é um tablet, Samsung, e você tem que vir em aplicativos, ó, olha no seu aparelho aí, vai em configurações, aplicativos, aqui e acha o estambulgais. Ah, beleza, aqui, estambulgais, clica nele e vai em armanezamento. Você parece burro! Aperta em armanezamento e, você tá vendo aqui ó, limpar dados e limpar cachê, você pega e aperta limpar dados, ok? Limpar dados, pronto mano, é só isso, é simples mano, isso, agora você entra no estambul, Vocês podem ver, tô com 566 gemas ainda, entendeu? O meu nome tá aqui, ó, tá aqui, vou botar pra trocar, ó, grátis, posso colocar qualquer nome, vou colocar Zequinha Zica Impossível que exista Zequinha Zica, impossível cara Ah, bom ó, meu nome mudado, com sucesso, tô com as minhas 566 gemas ainda, e é isso mano, tutorialzinho básico, simples, ó, Zequinha Zica, vou mudar de novo, sem gemas. Ou também, se vocês não conseguirem fazer nada disso que eu expliquei, por causa do seu aparelho ser diferente, Basicamente e simplesmente, você também pode fazer isso, entra na Play Store, pesquisa o estambulgais e faz isso daqui que eu estou fazendo, Mano, aperta nele, desinstala o estambulgais, beleza, instala novamente, é simples mano, se você não conseguiu limpar os dados no seu aparelho, É só fazer isso que eu acabei de fazer, desinstalar e instalar, viu como que é simples rapaziada? Fique de olho que vai dar pra mudar o nome novamente, olha só mano, espera carregar sem cortes, sem nada, espera instalar, beleza, instalou, vou... Calma, vou apertar pra jogar, beleza, tá entrando no jogo, tranquilo, deixa eu baixar a música aqui rapidão, calma aí, calma, calma, ó, pra você escutar o melhor, ó, ó, vou trocar o nome, grátis, é simples rapaziada, Resumindo, não conseguiu limpar os dados? Desinstala, instala o jogo novamente, que é GG, beleza, tamo junto, as gemas continuam as mesmas, 566, beleza, tamo junto, é nóis, valeu quem assistiu, tô aqui, não esquece do like, se não é inscrito, se inscreve, e é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Entendeu o que eu disse? É? É! Obrigado amigo, você é um amigo, adeus, amigo!